A CIDADE NO BRASIL O que é que está a faca? Quero que eu acabe aqui Vamos matar aqui, vamos ver A CIDADE NO BRASIL Vamos ter que matar pessoal Vamos matar para aqui pessoal A CIDADE NO BRASIL Esqueci-me de pôr a granada A faca Pronto pessoal e agora é só Ir lá buscar a faca Não dá uma faca Nem mostrei a arma pessoal Não interessa pessoal, nós já vimos aqui a arma da Nike A facinha da Nike Pessoal Se querem ver mais Métam o vosso likezinho Subscrevam Métam o vosso likezinho Subscrevam-se e FUI Tchau Tchau